É, hoje em dia, tipo assim, tu tem um contato normal com os meninos, ou tipo assim, tu tá namorando com ele, meio que deu uma... Não, normal, eu e Nefi, a gente se bateu lá em Angra, a gente gravou junto, normal. Normal quando a gente se bate, pá, fala com a educação, tudo normal. Já que tocou nesse assunto, não ia nem comentar, gente. Mas foi um reboliço na internet, né? Acho que vocês foram muito cobrados durante esse... Tu tava lá viajando com o Nefi, queria um conteúdo, um vídeo, uma foto, muita gente assim, meio que não gostou. O que tu tem pra falar sobre isso? Véi, eu não sei, deu uma repercussão muito grande, tipo, eu achei que não ia tomar, tipo, porque querendo ou não, eu falava, avisava tudo a ele. Falava, ó, eu vou gravar um vídeo, não sei o que, é de boa. Ai, eu já sabia do... Já, eu mostrei o vídeo pra ele, pá, falei, ó, vou postar esse vídeo, é de boa, e pá, pra quando sair, não sei o que. Ele, não, pô, de boa, o vídeo ficou massa. Eu falei, ah, então, pronto, de boa, a gente vai postar. Ai, postou, sendo que quando a gente postou, ele já sabia do vídeo, tudo normal. Só que aí foi um reboliço que eu fiquei, Jesus do céu. Ai, por que eu só dizia, meu Deus, não sei o que, é porque ela faz isso com o Cleiton, não sei o que, mas o Cleiton já sabia, eu já tinha informado a ele, então, tipo... Mas é porque o povo não sabia, tá ligado? É, o povo não sabe, tipo, é porque, tipo, eu sei que eu sou pública, mas, tipo, gente, eu fiz um vídeo agora e avisei a Cleiton, ele já sabe, então não se preocupem. Tipo, foi uma coisa que eu não achei que ia ter tanto reboliço, até porque eu já criava conteúdo com o Neife, tipo, das antigas, gente. Ele que, querendo ou não, me abriu aqui pra Recife, né, ele que me abriu as portas, assim, me trouxe pra Recife, gravei com ele, ele me estourou, assim, né, aqui. E, tipo, a gente gravava toda vez que a gente batia, era, tipo, um vídeo, um TikTok, alguma coisa. Então, tipo, pra mim, o pessoal já tava acostumado, inclusive, o pessoal mesmo que pedia, tipo, alguns, não sei o que, grava junto com o Neife, não sei o que, a gente gosta do vídeo de vocês e pá. Tanto que a gente fez, o vídeo foi milhão em pouco tempo, não sei o que. Foi um bom, foi. Foi, então, tipo... Foi uma uida porra. O pessoal, querendo ou não, tipo, metade do pessoal gostava e a outra metade criticava, que já é normal, é. A dúvida que eu tenho, quando vocês estavam namorando, não. Não, a gente só ficava na época. Então, de uma certa forma, eu acho que essa foi a cobrança da galera. Foi até o que eu expliquei, que até, poxa, perguntaram, você tá solteira aí? Eu sou bem melhor. Porque a gente não tava namorando e o pessoal me cobrando uma coisa da qual, tipo, ainda não tava no negócio de relacionamento. Pô, você namora com isso? Não, gente, não namoro. Desde sempre eu tava deixando isso claro, que não namorava. Era uma fake que a galera criou. É, foi, tipo, tipo... E o povo pedia a minha opinião, tá ligado? Mas, tipo, eu não tenho que achar nada, tá ligado? Eu não tenho que proibir ela de fazer conteúdo do trabalho dela. Sim. Eu não tenho que proibir, não, tá ligado? E nem posso proibir ela nada. Do mesmo jeito que ele grava o conteúdo dele, eu gravo o meu, tipo... Querendo ou não... O trabalho, o profissionalismo, tá ligado, bai? O trabalho dela, pô. Antes dela me conhecer, ela já gravava. Recentemente eu também fiz um vídeo que tava tu e os dois do teu grupo. E as meninas das fadas também, não foi? Rai, era Juju e Dan, se eu não me engano. E acho que, tipo, assim, o povo já começa a falar também, né? Mas, tipo, foi bem de boa, tá ligado? Sim, sim, claro. Eles num, num, tipo, ah, se dane ver, não sei o quê e pá. Mas ela já sabia, ela tava lá no dia. Ela tava lá no dia da gravação. Eu não tenho nada que esconder pra ela, tá ligado? Foi de boa, foi de boa. O vídeo, super de boa. É, nessa época do vídeo de Neyf, acho que também muita gente ficou decobrando posicionamento, não foi? Muita gente, muita gente. E muita gente, né, tirando com a minha cara. Eu vi que alguns comentários, a galera falava, tipo assim, ah, por causa dos sentimentos dele e tal. Nesse momento ficou de boa pra tu, real? Ficou. Tipo, já saber, já... Ficou, tá ligado? Mas, tipo, o que mexeu comigo foi a galera, tá ligado? Sim. Chegando pra, tipo, me detonar e pra tirar uma comida que tem cor, não sei o quê. Mas eu levei de boa, pô. Não falei nada sobre... Mas levou de boa porque não tinha relacionamento. Tá ligado? Não tinha, mano. Eu acho que teve essa cobrança aí, essa parada, porque, tipo assim, pelo que vocês dizem, pelo que eu tô entendendo ao decorrer da conversa, tipo, vocês deixavam claro que não tinha e a galera, mesmo assim... É porque, tipo, só pelo fato do... É porque, tipo assim, querendo ou não, o pessoal público é assim. Qualquer pessoa que você aparecer, o povo tá ali chipando. É assim. Você aparece com alguém gravando vídeo, chipo, o melhor casal do mundo que não sei o quê, por favor, fiquem juntos. É verdade. Aí, tipo, a gente apareceu junto, então o pessoal começou com isso. Aí, qualquer coisinha, o pessoal já botou... No primeiro dia que a gente fez o vídeo, já teve, tipo, uns 5 FC. Aí, eu, tipo... Deu caramba. Aí, eu, não, tipo, normal. Qualquer pessoa que aparecer agora, o pessoal vai fazer. Tanto que eu fiz vídeo com alguém, eu não lembro com quem foi. O pessoal chipou também. Aí, eu, meu Deus do céu... Acabaram nem esperando o processo. É, aí, tipo assim, a gente postava que tava junto, mas também respondia uma caixa de perguntas, deixando claro que não namorava. Tipo, ah, namoro eu. Não, não namoro ele. Namoro? Não, gente, não namoro. Mas o pessoal botava na cabeça que era um namoro e que tinha que haver cobrança, que tinha que haver tudo. Sendo que não era. Agora é. Mas... Mas é bom esclarecer isso. É bom. É bom, pô. A gente ficou nessa dúvida de como ficou, de como aconteceu. Eu mesmo não sabia que ele já sabia antes do vídeo. Foi bom esclarecer. Não, é ótimo. Eu tenho certeza que metade da galera que tá na live aqui tava se perguntando isso. Sim. Eu tenho certeza. É uma... Talvez seja pra vocês um assunto delicado demais pra falar, porque, porra, sofreu muito hate, muito ataque. E pra um cara que começou, puf, pulou na... Eu acho que até pra quem tem anos de internet nunca sabe lidar com muita crítica, com a galera chegando lá e, porra, detonando o pirrado. Eu não sou muito de estar olhando comentário, não, das coisas que... É, quem sou eu? Eu não sou muito, não. Eu não fico olhando muito, tá ligado? Porque querendo ou não, a pessoa vai ficar se martelando aqui na sua cabeça, então não vai fazer bem. Você tá mais neutro, né? É, eu não olho, não, comentário de nada. Tu já atuou, fica lá, de olho nos comentários. É, eu fico olhando, aí eu fico... Aí eu... Pai, Danieli, não, para de ver isso, puf. É, para de ver, puf. Porra, é moleque neutro, velho. É, moleque neutro, muito calmo. Ele fica vendo, ele vai ficar botando coisa na cabeça, tá ligado? Ele vai ficar mal. Não pode acontecer isso com uma pessoa ficar mal que produz conteúdo, puf. Porque se a pessoa ficar pensando naquilo, a pessoa não vai ter ideia pra fazer conteúdo. Verdade, verdade. Tá ligado? Quando o cara tá passando por uma parada dessa, o bagulho vai deixar o celular de lado mesmo. Tá ligado? Deixar uma luz esfriada. Às vezes, quando eu fico com muita coisa na cabeça, eu não consigo produzir conteúdo. Só posto dois, cinco, seis stories. Não consigo produzir conteúdo direito, quando eu fico com muita coisa na cabeça. Isso é ruim, pô. A pessoa tá com a mente vazia pra saber o que vai fazer pro público. Sim. Eu lembro que nessa época que tava acontecendo esse rolê, tu até postou um comentário que tava mal com tudo isso, não foi, Tony? Foi, porque tinha... Você te atingiu muito? Muitas mulheres me julgando, falando um monte. Eu falei, tipo, meu Deus, tipo, tipo assim, a maioria das meninas falam, ah, mulher tem que apoiar a mulher, que não sei o quê. Falam sobre, tipo, ah, se o homem pode, porque a mulher também não pode. Aí eu fiquei, tipo, meu Deus. Eu comentei e mais mulheres me julgaram, dizendo que eu tava querendo me passar, que tava feio, que não sei o quê, sendo que eu só quis deixar bem claro uma coisa da qual, tipo assim, gente, foi um conteúdo. Eu comecei trabalhando com isso, então, tipo, é o meu trabalho até hoje. Eu fiz um vídeo, eu não xinguei, não maltratei, não fiz nada com ninguém. Eu só fiz o meu conteúdo, que eu sempre fiz. Sim. E eu tentei me defender daquilo que tava me atacando e me atacaram mais por causa disso. Aí eu fiquei calada. Não me adiantava mais falar. Agora é só, né, só levando as pontinhas, né? É, agora é só ver e... Tá, deixa eu pensar o que quiser, o que importa é a minha consciência. E aí